Olá, investidores, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. O Ibovespa apresentou uma forte alta na sessão desta terça-feira, em meio a avanço das commodities e também um resultado abaixo do esperado do IPCA 15 de fevereiro, que retirou o prêmio da curva de juros e favoreceu a performance dos ativos sensíveis à política monetária. No momento em que gravamos, o Ibovespa avança 1,49%, indicando o rompimento da região consolidada de resistência em torno dos 130.800 pontos. Essa sinalização é convergente com a perspectiva de continuidade do movimento de alta em direção a 132.785 e até a máxima histórica consolidada do índice em torno dos 134.200 pontos. Essas regiões também são convergentes com a amplitude da lateralização, que está sendo rompida nesse momento, correspondente a 161,8% e 200% da lateralização. Já a escala semanal, o índice, após o movimento de alta e correção, até a região de 61,8%, próximo da média de 21 períodos, volta a subir, retomando a região dos 130.200, em direção ao topo anterior em 134.000. E em caso de rompimento, nós teríamos a configuração de um pivô de alta que pode levar o Ibovespa até os 147.000 pontos, uma alta potencial nesse sentido de 9,42%. Já a Vale, em escala diária, apesar da alta da sessão, respondendo ao avanço do minério de ferro, ainda permanece dentro de uma lateralização com referências de resistência entre 67,58 e 68,20 e suporte entre 65,28 e 65,42. A tensão ainda fica para o rompimento de uma dessas regiões, onde nós teríamos uma perspectiva de um movimento mais significativo, seja a partir da perda do suporte, onde a Vale poderia buscar os 62 reais, ou um rompimento de resistência, onde nós teríamos uma configuração de reversão em direção a 70 e 50, 72 e 77 e 57, respectivamente. Já a Petro A4 ainda segue oferecendo uma leitura de estrutura de alta, porém sem gatilho para continuidade, com resistência nos 42 e 85. Em caso de rompimento dessa região, nós teríamos a configuração de um novo pivô de alta, pode levar a Petro para os 46,15, potencial upside de 7,16%. Agora a Cirela em escala semanal. Nos últimos dias o papel negociava dentro de uma lateralização com suporte em torno dos 21,78 e região de resistência entre 23,20 e 23,60 e na sessão de hoje, subindo nesse momento 4,24%, apoiado por um forte volume, configurando o rompimento da região de lateralização com perspectiva de continuidade no movimento de alta até 24,56, referente ao topo anterior, e 25,33, um topo também anterior no gráfico, num total de 5,9% de upside. Agora atendendo a pedidos, Kepler III em escala diária a papel após uma longa queda, acabou sinalizando a formação de fundo duplo na região dos 9,26 e num movimento de reversão de tendência em W, segue em direção agora à zona de resistência entre 10,30 e 10,39. A partir de agora, as atenções ficam para o comportamento do papel nesses níveis, onde em caso de rompimento nós teríamos a continuidade do movimento positivo em direção a 10,93 e 11,30, onde inclusive existe um lote vendedor aguardando o papel retornar para esses níveis. Esses níveis, inclusive, são convergentes com a amplitude da última correção antes potencialmente do movimento positivo. Agora os IN3 em escala diária. O papel configurou a formação de um pivô de alta a partir do rompimento dos 9,04 e agora vai em direção ao terceiro objetivo desse pivô em 10,89, ainda dentro de uma estrutura de continuidade, porém sem um gatilho técnico de entrada para quem está de fora. Então um acompanhamento para quem já está posicionado. Já a FESA 4 em escala diária, após quedas sequenciais, o papel sinalizou a formação de fundo nos 9,29 e agora configura um potencial reversão de tendência, tendo como referência de curto prazo de resistência os 9,92. A atenção fica exatamente para o rompimento dessa região, onde a gente pode ter a configuração de continuidade dessa reversão em direção a 10,27 e principalmente aos 10,63, que corresponde a um fundo anterior e agora servirá como referência de resistência. Até lá, um upside de 6,81%. Agora a WEG em escala diária. O papel após uma queda sequencial configurou a formação de um ombro-cabeção-ombro invertido e segue em trajetória de alta em direção agora aos 37,56 após a configuração do rompimento dos 36,62 na sessão desta terça-feira. Acima de 37,56, 38,14 é o próximo nível de Fibonacci e a partir de pontos históricos no gráfico, 39,25, 40,45 e finalmente 41,23 são as últimas referências de resistência. Agora, Aurem, em escala diária. O papel ainda segue sinalizando a formação de topos e fundos descendentes, o que configura uma tendência de baixa, porém sem gatilho para a continuidade do movimento negativo, que seria abaixo dos 12,83, região consolidada de suporte que vem sendo respeitada nos últimos dias. Portanto, a perda deste nível indicaria continuidade no movimento negativo até 12,56, 12,44 e 12,15. E o cenário de reversão só aconteceria a partir do rompimento dos 13,30, quando Aurem poderia buscar na sequência 13,52 e 13,73. Agora, as units do BTG, BPAC11. Após uma longa alta sequencial, o papel entrou numa fase de lateralização e vem respeitando regiões de suporte nos 35,91 e resistência em torno dos 38,40. A tensão fica para o rompimento de um desses dois níveis, sendo os 38,40 indicando continuidade da alta em direção aos 39,91 e se perder os 35,91, a gente teria uma configuração de reversão de tendência, com o papel potencialmente voltando para 33,92 e 32,21. Agora, BIF3. Em escala diária, o papel indicou a formação de fundo nos 6,35 e nos últimos dias vem configurando topos e fundos ascendentes. Neste momento, respeitando linha de tendência de baixa e região anterior de resistência. O entendimento é que, em caso de rompimento, renovação da máxima de hoje acima dos 6,89, o papel escaparia dessa estrutura negativa e poderia sequenciar o movimento positivo até o 7,20. Em caso de rompimento de 7,20, voltaria para a zona de resistência entre 7,50 e 7,60, na totalidade entre 9% e 10% de upside. Agora, banco PAN em escala diária. Após o movimento de alta recente, o papel passa por correção e, nesse momento, volta para testar o topo anterior na casa dos 9,10 como resistência. Em caso de rompimento, nós teríamos uma leitura de continuidade do movimento de alta e alvos projetados a partir da amplitude da correção em 9,40, que corresponde ao topo consolidado anterior de junho e julho de 2023 e, na sequência, 9,59 e 9,89 como próximos respectivos alvos. Agora, CSUD. Após o movimento de alta e fase de lateralização, com o papel respeitando os 19,90 como resistência, na sessão de hoje, acompanhando o movimento positivo do dia, o ativo sobe 4,56% e indica rompimento da região de resistência, que poderia significar uma continuidade no movimento positivo, onde traria como alvo a região dos 22,73 a partir da amplitude da primeira pernada de alta antes da lateralização e, obviamente, do rompimento. A totalidade desse upside é de 13,5% aproximadamente. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações da IDUX em escala diária. Após o movimento sequencial negativo de topos e fundos descendentes, o papel acabou estabelecendo fundo na região dos 18,30 e, desde então, vem fazendo topos e fundos ascendentes, consolidando o rompimento de um topo anterior e fundo anterior entre 19,90 e 20,30, indicando, portanto, continuidade do movimento de alta em direção aos 21,26, uma alta potencial de 3,08% e 22,20, totalizando 7,55%. Bom, pessoal, esses foram os destaques que eu separei para vocês da sessão desta terça-feira. Uma ótima noite e até a próxima.